Aqui é o Bruno Frenz, é de Palma Péu! Obrigado, galera, do YouTube, calma aí pela força! Deus abençoe! Fala comigo, bebê! Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim Aqui é o Bruno França, Vidal do Aper Obrigado, galera, meu grupo e Kawhi pela Força Deus abençoe, fala comigo, bebê Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ah, meu grupo e Kawhi pela Força Deus abençoe, fala comigo, bebê Aqui vem o Bruno França de Taubatou Obrigado a todos por estarem se inscrevendo no canal E compartilhando nossos amigos Um beijo do Bruno França Toma perto Logo, logo, assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora Longe de mim Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora Longe de mim Você possa, enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem eu morei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o tom de fugir Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Nessa que meu barco se perdeu E que agora Longe de mim Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora Longe de mim Você possa, enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem eu morei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falar nem nada que é meu Encontrei o anel que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que nada se perdeu Nele tá gravado só você e eu Só você e eu Só você e eu Aqui quem fala é o Bruno França de Taubaté Obrigado a todos por estarem se inscrevendo no canal Compartilhando nossos vídeos Um beijo do Bruno França Aqui vem falando o Bruno França de Taubaté Obrigado a todos por estarem se inscrevendo no canal E compartilhando nossos vídeos Um beijo do Bruno França Toma pé Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar tentar Vou saber que andei sofrendo E que agora Longe de mim Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora Longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falarem nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu E que agora Longe de mim Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora Longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falarem nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Só você e eu Só você e eu Aqui quem fala é o Bruno França de Palmaté Obrigado a todos por estarem se inscrevendo no canal Compartilhando os nossos vídeos Um beijo do Bruno França Bajo o cielo do rio Donde as montañas besan o mar Donde o samba resuena Con alegria jubilosa Desde a vida nocturna de La Paz A las costas de la bahia de Guanabara Donde as mulheres de rio Bailan su belleza en exhibición É Bruno França de Palmaté Avesando de Serena Donde o encanto de rio Se encontra con sueños inesperados Oh, as bellas de rio Con corazones valientes e sinceros Em seus olhos Em seus olhos O azul A azul O oceano Desde as favelas Até os bulevares Que graciosamente adornam Cada passo Um ritmo Um abraço cultural É Bruno França de Palmaté Difundindo a palavra De as mulheres de rio Cuya elegancia se escucha Bajo a sombra de las palmeras Donde os sonhos se entrelazan Su risa resuena Una sinfonía Y Desde a vida nocturna de La Paz A las costas de la bahia de Guanabara Donde as mulheres de rio Bailan su belleza En exhibición Bajo a sombra de las palmeras Donde os sonhos se entrelazan Su risa resuena Una sinfonía Bipi Bajo el cielo de rio Donde las montañas Se desanima Se desanima Donde o samba resuena Con alegría Jumilosa Desde la vida nocturna De La Paz A las costas de la bahia De Guanabara Donde as mulheres de rio Bailan su belleza En exhibición É Bruno França de Tauate abrazando a escena Donde o encanto do rio se encontra com sonhos inesperados Oh, as belas do rio com corações valentes e sinceros Em seus olhos o azul, azul do oceano Desde as favelas até os baleares que graciosamente adornam Cada passo, um ritmo, um abraço cultural É Bruno França de Tauate abrazando a palavra De as mulheres de rio cuas elegancia se escuta Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Su risa resuena a unha sinfonía Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Su risa resuena a unha sinfonía Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Su risa resuena a unha sinfonía A unha sinfonía Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Bajo a sombra das palmeras, onde os sonhos entrelazan Bajo a sombra da palavra O que é isso? É o Bruno França de Taubaté, fazendo um pagodinho internacional pra você Muito obrigado a todos por fazerem parte do canal e compartilharem nossos vídeos É o Bruno França de Taubaté, um beijo pra vocês I need you, oh God Don't take these beautiful things that I've got Please stay, I want you, I need you, oh God I need these beautiful things that I've got Eu disse você, é o Bruno França de Taubaté, fazendo um pagodinho internacional pra você Muito obrigado a todos por fazerem parte do canal e compartilharem nossos vídeos É o Bruno França de Taubaté, fazendo um pagodinho internacional pra você Muito obrigado a todos por fazerem parte do canal e compartilharem nossos vídeos É o Bruno França de Taubaté, um beijo pra vocês For a while, yeah, it was rough But lately I've been doing better than the last four cold Decembers, I recall And I see my family every month I found a girl my parents love She'll come and stay the night and I think I might have it all And I thank God every day For the girl he sent my way But I know the things he gives me he can take away And I hold you every night And that's the feeling I wanna get used to But there's no man who's terrified As the man who stands to lose you I hope I don't lose you É o Bruno França de Taubaté, fazendo um pagodinho internacional pra você Muito obrigado a todos por fazerem parte do canal e compartilharem nossos vídeos É o Bruno França de Taubaté, um beijo pra vocês Please stay, I want you, I need you, oh God Don't take these beautiful things that I've got Please stay, I want you, I need you, oh God Don't take these beautiful things that I've got Please don't take I found my mind, I'm feeling sane It's been a while, but I'm finding my faith If everything's good and it's great Why do I sit and wait till it's gone? Oh, I'll tell you, I know I've got enough I've got love, I've got peace and I've got love But I'm up and I'm thinking I just might lose it all Please stay É o Bruno França de Taubaté, fazendo um pagodinho internacional pra você Muito obrigado a todos por fazerem parte do canal e compartilharem nossos vídeos É o Bruno França de Taubaté, um beijo pra vocês Please stay, I need you, oh God Don't take these beautiful things that I've got Please stay, I want you, I need you, oh God I need these beautiful things that I've got É o Bruno França de Taubaté, fazendo um pagodinho internacional pra você Muito obrigado a todos por fazerem parte do canal e compartilharem nossos vídeos Take a look É o Bruno França de Taubaté Eu vou te dizer Bem-teve real skies Where the mountains kiss the sea Where summer bleats echo With jubilant glee Música 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 A Rio's muses, with voices pure and strong Their laughter, a melody, a lifelong song From the hillsides, to the carnival's glow Each one, a vision, a muse to know It's Puro Fasa von Tabaté Hear the cheer A Rio's women, in every moment, dear In Rio's rhythm, our dreams find wings to fly Bruno Fasa von Tabaté celebrates reaching high From every neighborhood, their beauty unfurls In every woman, Rio's spirit whirls It's Bruno Fasa von Tabaté In every swirl Rio's women The heart of this world In every flower space for farther Música 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 Beneath the palm tree's shade where dreams entwine Their laughter echoes a symphony divine From sunrise on earth's sugar loaf to sunset on the sand In Rio's heart they make their stand It's Bruno Franca from Talbot day with pride unfurled In Rio's women, the spirit of the world Música From them to the blonde, their spirit soars high In every glance, a story, a sign In every gesture, Rio's charm unfolds In every smile, the tale of the legends we're told It's Bruno Franca from Talbot day with pride unfurled In Rio's women, the spirit of the world From lanny to the blonde, their spirit soars high In every glance, a story, a sign In every gesture, Rio's charm unfolds In every smile, the tale of the legends we're told It's Bruno Franca from Talbot day In every rhyme, Rio's women, a timeless paradigm A Rio's music, with voices pure and strong They're laughter, a melody, a lifelong song From the hillsides to the carnival's glow Each one a vision, a muse to know It's Bruno Franca from Talbot day with a cheer Of Rio's women, in every moment, dear In Rio's rhythm, where dreams find wings to fly Oh, Camila, 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 Camero Amplifying the true and strong E aí Cada palavra, cada nota Es magia en tu voz Camila, que bello Yo encuentro mi mejor canción Con tu estilo único En cada paso danzaré Tu belleza latina Y mi alma vivirá por siempre Oh Camila Tu belleza, tu belleza Con su voz que me encanta Melodía es su ser Con su voz que me encanta Melodía es su ser Ella es la musa que inspira Mi querer Mi querer Oh Camila, tu belleza ilumina Mi corazón Con tu voz dorada Eres pura canción En cada nota, en cada verso que cantas Eres la musa Que en mis sueños encantas Con pasos de baile Como brisa en el mar Y corazón Con tu voz dorada Eres pura canción En cada nota En cada verso que cantas Eres la musa Que en mis sueños encantas O Bruno França de Taubaté Fazendo homenagem a Camila Cabello El Bruno França de Taubaté É o Bruno França de Taubaté Fazendo homenagem a Camila Cabello É o Bruno França de Taubaté Eres la luz de la luna Brilla su pelo Camila Cabello Un sueño en el cielo Con su voz que encanta Melodía en su ser Ella es la musa Que inspira mi querer Oh Camila Tu belleza ilumina Mi corazón Con tu voz dorada Eres pura canción En cada nota En cada verso que cantas Eres la musa Que en mis sueños encantas Con pasos de baile Le como brisa en el mar Camila Cabello Eres arte sin par Tus ojos brillantes Reflejan el sol En tu sonrisa Encuentro mi farol Cada palabra Cada nota Es magia en tu voz Camila Cabello En ti Encuentro mi mejor canción Con tu estilo único En cada paso Danzaré Tu belleza latina En mi alma vivirá Por siempre Oh Camila Tu belleza ilumina Mi corazón Con tu voz dorada Eres pura canción Eres pura canción En cada nota En cada verso Que cantas Eres la musa Que en mis sueños encantan El Bruno França De Taubaté De Taubaté Fazendo homenaje a Camila Cabello Eres la musa Eres la musa El Bruno França De Taubaté Eres la musulmane a Camila Cabello En el aire Un canto especial Sus melodías suaves Un sueño celestial Camila y Bruno En un mundo de canción Sus voces entrelazan El perfecta unión De Taubaté a la fama Un viaje sin fin Con amor y música En cada acorde En cada rincón Bruno con su guitarra Bajo el cielo no estrellado Sueña con los acorde Que el destino ha guardado Camila con su encanto Ilumina el lugar Juntos en un ritmo Que no deja de vibrar Camila y Bruno En un mundo de canción Sus voces entrelazan El perfecto unión De Taubaté a la fama Un viaje sin fin Con amor y música En cada acorde En cada rincón Bruno con su guitarra Bajo el cielo estrellado Sueña con los acordes Que el destino ha guardado Camila con su encanto Ilumina el lugar Juntos en un ritmo Que no deja de vibrar Camila y Bruno En un mundo de canción Sus voces entrelazan El perfecto unión De Taubaté a la fama Un viaje sin fin Con amor y música En cada acorde En cada rincón En el escenario La magia se siente real Con Camila y Bruno El momento es ideal La música los lleva A un nuevo amanecer Un dúo inigualable Que siempre hará renacer Camila y Bruno En un mundo de canción Sus voces entrelazan En perfecta unión De Taubaté a la fama Un viaje sin fin Con amor y música En cada acorde En cada rincón Desde Taubaté al mundo Su historia brillará Camila y Bruno Siempre en armonía estarán En cada nota En cada verso Siempre vivirán Un legado de música Que nunca morirá ¡Suscríbete al canal! 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 Camila ¡Cabe en el aire! ¡Un helare! ¡Un cartoncial! ¡Sus melodías suavemente! ¡Un sueño celestial! Camila y Bruno En un mundo de canción Sus voces entrelazan En perfecta unión Música Música